Eita, 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 gratidão, 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 axé Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Sejam todos bem-vindos, adoradores do tarô, Maria Navalha Muito prazer, meu nome é Regiane Sejam todos bem-vindos no fundo do meu coração, no coração da espiritualidade Amo vocês, meus amores, axé Vamos lá, hoje nós estamos com o tabuleiro de Maria Navalha aqui, seu Zé Pilintra Nós vamos trabalhar com eles hoje, tá Primeiro montinho aqui com o coração Rosê, Maria Navalha E com o segundo montinho aqui com o coração dourado, seu Zé Pilintra Escolha os montinhos de vocês, vocês podem assistir os dois montinhos, tá Que possa ter recado pra vocês, ou ser um complemento do outro, tá bom Meus amores, é uma leitura atemporal, intuitiva e coletiva, tá Possa não ressoar com todo mundo, que não ressoar solta pro universo As consultas, tá em promoção ainda, uma pergunta 15 reais, tá Meus amores, eu peço um pouco de paciência pra vocês, tá Vocês estão me chamando pelo WhatsApp, aí vocês colocam Não esquece de mim, olha eu aqui, coloca o pontinho de interrogação Eu tô com mais de 100 perguntas aqui, meus amores De 100 perguntas pra responder, tá Então se vocês forem colocando isso, tá A conversa de vocês vai indo lá pra trás Aí eu não acho, tá A minha sorte é que eu marco todos os nomes, tá No caderno aqui, tá bom Porque quando eu abro promoção, meus amores É de 100 a 150 perguntas, tá Então tem vezes que eu demoro 3 dias pra responder Tá Até que agora tá sendo rápido De 100 a 150 perguntas pra responder Tem que cuidar aqui da casa, lá dos cachorros Colocando de 4 a 5 vídeos pra vocês Meus amores Aí eu não aguento, ó Tá vendo, ó Já tão chamando já, ó Tá Então eu peço pra vocês ainda que não foram respondidos, tá Ter um pouco de paciência Que eu vou responder Se eu não conseguir responder agora de noite Eu respondo amanhã, tá Aí eu levanto de manhã e já começo a responder Tá bom Então, meus amores Tenha um pouco de paciência Só isso que eu peço, tá Gratidão, gratidão, gratidão Vamos lá Ainda bem que a espiritualidade tá me dando saúde, né Eita lelê, hein Meus vídeos, meus amores São todos atemporais Intuitivos Então você pode assistir qualquer dia Qualquer horário, tá Olhar na playlist Tem mais de mil vídeos na playlist Tá Tem umas coisas Tem uns vídeos legais ali pra assistir Tá Então eu convido vocês a ir lá Conhecer a playlist do canal Vamos lá, meus amores Já escolheram os montinhos de vocês Me sigam pelo Instagram Arroba adoradores ponto tarot Tá E no tiktok Arroba adoradores Ponto tarot Sabe por que que eu tô pedindo pra vocês Me seguirem lá Porque eu pedi o ring light Que cabe três celulares Tá Então, meus amores Eu vou começar a fazer os vídeos ao vivo Tá Já pro Youtube Tiktok E Instagram Tá bom Pra pegar Toda Todo mundo aí Todas as redes sociais aí Que está por aí Tá Eu só não consegui ainda Pelo Facebook ainda Apesar que dá também Né Vamos ver se eu consigo Tá bom Gratidão Gratidão Beijos Axé Vamos lá Falei pra vocês Que ia ter mudança Né Meus amores Aquele negócio Eu peguei covid Cada vez que eu fico doente Eu levanto com uma força maior Eita Lelê Vamos lá Maria Navalha Vamos deixar ela aqui Vamos lá Gratidão 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 Axé Deixa eu achar Axé Tá aqui Ai Vamos lá Ops Tchá Trago Ser A ser de cruz De vocês Aqui pra mesa E vamos trabalhar A lei da atração Vamos lá Sentimentos Pensamentos E atitudes Lembra quando eu falei Ontem pra vocês São três perguntas Num jogo só E meus amores Ainda tem a evidência De Maria Navalha Né Eu nunca sei quando ela vai Me falar alguma coisa Mas quando ela fala Eu pego e falo pra vocês Tá bom Vamos lá Gratidão Gratidão Axé Trago Ser A ser de cruz De vocês Peço licença Agora o anjo da guarda De todos os meus consulentes Escritos e não escritos Peço licença Também as minhas meninas Maria Navalha Maria Rosa Todas as entidades Que estiverem aqui Toda a Egrégora Cigana Vocês sabem que eu vi Eu vi uma pessoa Como se ela tivesse sentado Tem três caminhos aqui Tá E a pessoa tivesse sentado Nos três caminhos Sabe quando a gente vai pra roça Lá pra Pra Do interior E Tem Uma pra cá Uma pra frente Uma pra cá E uma pra cá Eu vi Uma pessoa Sentada Ali Tá No meio Dessas Encruzilhadas Aí da vida Tá Eu não sei o que tava fazendo ali Acho que tava procurando um caminho pra seguir Ou então Tá tudo Foi errado Tá Tudo Vamos lá Gratidão Gratidão Axé Eita Lelê Cago o ser a ser de cruz de vocês E vamos trabalhar na lei da atração Optá É O ser a ser de cruz Meus amores De vocês Realmente Tava sentado lá Porque não sabe que caminho seguir Não sabe que caminho seguir Sabe por quê? Porque é uma pessoa Que ela pode até ter ido viajar Ir pra uma outra cidade Pra cidade do interior Que eu acabei de falar agora Uma cidade do interior E Tá mal Acertado O que que eu vou fazer? Vou ficar aqui sentada Vai ficar lá pro resto da vida? Não sabendo o que fazer? E ainda Pensando em vocês? Porque eu vejo sentimentos e pensamentos aqui Tá? Eu vejo uma pessoa Que ela tá sem paz de espírito Tá sem harmonia Não tá feliz Tá insatisfeita Tá angustiada Tá triste Tá Com depressão Eu não vejo como uma pessoa boa Então ela tá sentada lá Cruzou os braços e ficou Tá lá Sentado Eu não vi nada Tá? Eu só vi a plantação Um monte de coisa lá Vai morrer de fome Se continua sentado lá Meus amores Porque olha Não sabe Pra que lado Cavalgar Não sabe Pra que lado ir Olha Exu aqui Exu Encruzilhadas Exu Fala pra mim Onde é que eu tô O que que eu tô fazendo aqui E realmente ele podia estar numa encruzilhada Tá numa encruzilhada, né? É que não deu pra ver na frente aqui Porque eu via os dois caminhos aqui Poderia ser uma encruzilhada De Exu Sim que essa pessoa poderia estar E lá, ó Pedindo Exu O que que eu faço? Não aguento mais Tô cansado Eu preciso Uma pessoa, meus amores Que precisa de uma renovação na vida Porque o caixão aqui me traz Uma pessoa Final de ciclo Final de ciclo Aqui tem uma pessoa Que fez aniversário Há uns dois meses atrás Tá? O Carnavalha tá me mostrando aqui Uma pessoa Que fez dois meses atrás Esse aniversário Vocês falam assim pra mim É homem ou mulher Que tá sentado lá na 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 encruzilhada Não sei, meus amores Não consegui ver Vi uma pessoa sentada Então essa pessoa Teve um final de ciclo Tá? Acabou o ciclo dela Teve que Tá tendo que recomeçar Tudo de novo Foi pra um outro lugar Pra recomeçar O navio Mas totalmente Desequilibrado E olha, meus amores Os lírios Uma decepção amorosa Pode ser porque os lírios É o chum Essa pessoa Possa estar magiada Por Exu Por alguma coisa Que alguém fez pra ela Por isso que ela está Sentada na encruzilhada Sim Sim Porque quando eu trago O lírios Pra vocês Dependendo do que eu vejo Porque eu vejo Um final de ciclo E a pessoa totalmente perdida Não sabendo por onde Ela pode estar sim Ela pode estar magiada Ou ela pode estar magiada Por Ratazana Piolentes É bochinha Posso estar magiada Por alguém da família Algum amigo Ou algum contatinho Que brincou Olha O que vem Deixa eu falar uma coisa Pra vocês O que vem De magia Ruim De contatinhos Por quê? Porque brincam com as pessoas E não sabem Com quem está brincando Os contatinhos Pegam o nome Pegam a data de nascimento Meus amores Faz a festa Faz a festa Sabe? E aí o que acaba A pessoa sentada No meio da encruzilhada Eita lelê Vou deixar aqui do lado Vamos ver se eu consigo Tirar tudo aqui Eu vou cortar aqui Tá? Mas eu vou jogar aqui do lado Bom? Gratidão Já começou Dar os estalos aqui Eita lelê Os amores Olha Eu estou até olhando Pra trás aqui Porque eu estou ouvindo estalo Trago o ser a ser de cruz De vocês E vamos trabalhar A lei da atração Você é Merlin Ai Gratidão Eles já devem estar Com o saco cheio De mim Aqui no quarto Eles devem falar assim Minha mãe Não sai daqui Não sai com a gente Não leva a gente passear Só quer ficar sentada Nessa mesa Só quer jogar Meus amores Eu preciso tirar o tempo perdido Eu perdi 120 inscritos Ou mais Bocos deles Que saíram Eu não posso fazer nada Porque agora Eu vim com a força total Ainda mais que agora Já passou o meu Eu fiz o santo Eu fiquei de preceito Durante um ano Agora já passou Já fiz minha obrigação De um ano Agora já estou podendo Receber a navalha Receber o lodo Então vocês imaginam A força que está vindo Com o santo feito Com tudo feito Assentamento feito Tudo certinho Eita lelê Por isso Que agora Eu estou em paz Gratidão E olha Se vocês quiserem Vocês são de São Paulo Eu já falei pra vocês Quiserem num terreiro Sério Depois vocês pedem Pra mim o endereço Lá do Do terreiro Onde eu vou Tá meus amores Porque ó Eu só estou viva aqui Por causa do meu pai de santo Tá Eu sempre falei isso pra vocês Ó A consciência O criador Espiritualidade E o relâmpago O que que eu falei Ó Uma pessoa que perdeu tudo Não teve corte de tudo Olha aqui Teve alguém que mexeu com a espiritualidade Aqui Pra fazer isso Por ser a sede cruz de vocês Pode ter sido vocês Meus amores Pode Também pode Não vou falar que não Tá O carro Ó Uma pessoa que perdeu as rédeas Da vida dela Da vida dele Ele não sabe pra onde ir Tá totalmente perdido Ou perdida Né Vamos ver o que os guardiões falam aqui Axé Gratidão Pronto Vamos lá Ó O generoso Exu Sete da Lira É uma tentação Né É a tentação Ô Jade Vai parar Vai escoçar pra lá Vai Eu mereço Viu Ó Plano superior Pombagira Rosa negra Ó E a emblemática Que orgulho é esse Que orgulho é esse Se acha o bonitão A bonitona Acha que pode fazer tudo Com todo mundo Ó Só tá se fofo Só tá se fofo Pensamentos Sentimentos Essa pessoa Até tem Por você Porque lembra De você Tá Então se ela Lembra de você Algum sentimento Tem Tá Só que eu tô vendo Essa pessoa Parada Numa encruzilhada Tá Não vejo Atitude aqui Era que eu fiz Não tô vendo Atitude aqui Dessa pessoa Eita 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 Espiritualidade Quando fala Fala Né Vamos ver O que Maria Navalha Fala pra gente Gratidão Navalha Salve 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 Caiu tudo Calma Navalha Tá querendo Falar Peraí Virou tudo Aqui Maché Batidão Vamos lá A Navalha A pessoa Tá totalmente Ferrada A Navalha A Lua Vou pegar Essa aqui Tinha virado O chapéu O livro O cão A moeda O cara tá sem E a pomba Meus amores Foi mexido Realmente Com Com magia Aqui Pro ser A ser de cruz De vocês Tá É como se ele Tivesse sentado Na encruzilhada Mesmo de Exu Não sabendo Pra onde ir Tá Tá tendo Teve cortes Muitos cortes Na vida dele Tá Corte de dinheiro Corte de trabalho Tá Muitas coisas Que essa pessoa Faz Que escondeu De vocês Que vocês Não sabem Tá Principalmente Com amigos E uma coisa Eu falo Pra vocês Tá Foi feito Esse trabalho Aqui Tá A noite Pode ter sido Feito num cemitério Tá Uma encruzilhada Alguma coisa assim Chuda Essa encruzilhada Colocou ele Na encruzilhada É como se ele Tivesse preso Lá dentro Dentro Dessa Dessa Encruzilhada Tá Totalmente Perdidinho Tá bom Gratidão Gratidão Axé Nome Sobrenome O apelido Do ser A ser de cruz De vocês E de vocês Também Tá Não deu os nomes Aqui Eu quero que vocês Peguem o recado Aqui Que a espiritualidade Deu Tá Os nomes É um complemento Só Tá Tá Bom Gratidão Letrinha D Onze letras O X M G Q W S Y T I H Beijo Meus amores Gratidão 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 Axé Vamos lá Agora pro seu Zé Pinintra Olha Posso falar uma coisa Pra vocês Meus amores Eu vou falar Uma coisa Bem sincera Pra vocês Tem gente ruim Tá Tem gente ruim Sabe No mundo Tem Tem Não sabe Com quem tá mexendo Ficar quieto Falar nada Sabe Nem brinca Com o sentimento Dos outros Sabe Olha aí Olha aí Sentado Lá Bem que Vem que Maria Navalny Me deu a visão Dele sentado Na encruzilhada Né E aí Olha aí Tá vendo Vai começar O cachorro da vizinha Agora Latinha Tava de manhã Agora tá de noite Seu Zé Pinintra Com o coração Dourado Vamos lá Seu Zé Gratidão Seu Zé Tô vendo os estal Atrás de mim Os cachorros Tão tudo aqui Na minha frente Gratidão 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 Axé Eita Lelê Op-tchá Salve 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 O povo do Mou Salve Seu Zé Pinintra Salve Maria Navalha Trago o ser A ser de cruz De vocês Aqui pra mesa E vamos trabalhar A lei Da atração Fala o nome dele Fala o nome dela Salve 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 Eita O ser O ser O ser de cruz De vocês Virou um chifrudinho Ó Eu acho O ser de cruz Tá Esse daqui Não sabe nem o que fazer Porque até desempregado Ele está Tá E ó Procurando soluções Além de ter Ser cortado Tá colhendo Tá O que fez pra vocês Porque a foice É uma colheita Também Conforme passa a foice Continua crescendo A raiz Foi traído Tá Por uma amiga Um amigo No serviço Tá Agora procurando Soluções Tá sem emprego Também E aí Meus amores E agora Vai vir atrás De vocês Vai vir atrás De vocês É aquele negócio Quem avisa Amigo é Quando sonha Chega e fala Sonha isso Isso Você é louco Você é louca Cala a boca Fica quieta Fica quieto Você é louco Avisado foi Espiritualidade falou Acreditou? Não Mas vai vir atrás De você Ó E uma coisa Eu falo pra você Tá A cobra Me traz O fucuvuco Tá Vai vir atrás De fucuvuco Ainda Por que O cara Levou um chifre Tá sozinho Perdeu emprego Levou uma traição E aí Vai atrás De quem Tá indo Atrás De vocês Mas Eu não vejo Sentimento Por vocês Tá Já tô avisando Tá Gratidão Ei Seu Zé Fala Fala Não vejo Não vejo Sentimento Ai Como é que eu faço Agora Eita Lele Lele Se Se Fufu Gratidão Xé Lavaio Os cachorros Latim Mexeu no portão Dos cachorros Latim Se Fufu Fufu Uma traição Na cabeça Olha aqui Não sei como Não tem um chifrinho Ali Tem chifrinho Aqui Ah tem sim Meus amores Olha Olha aí Um Dois Três Quatro Tem cinco Olha lá Tá Olha lá Se Fufu Ó Julgamento Colheita Acabei de falar Pra vocês Colheita Julgamento Bem feito Bem feito Tenho dó Não Não tenho dó Gratidão Axé Salve Guardiões Eita 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 É Quem de vocês Avisou Que quem Com quem ele estava Não prestava Que era pra tomar Cuidado no serviço Pode ser Alguém Que Trabalhe com ele Que ele teve um caso E foi E teve Levou um chifre Lá mesmo Uma traição Né Perdeu o emprego Escambar Vamos lá O controle Pombogira Rosa vermelha Agora já perdeu o controle De tudo Né A harmonia Enxu Porteira E a decisão Enxu Tranca ruas Pra ver se vem Atrás de vocês Ou não Né É Seu Zé O negócio aqui Tá Fufu Né Pra não falar Outra coisa Né Seu Zé A traição A cobra Vocês acham Que agora Eu tô ficando louca Hã A imaturidade A criança A bipolaridade Os ratos Ó Eita 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 Agora tá se afundando Né Na Na bebida Viu Tomem cuidado Tá Agora tá se afundando Na bebida Nas drogas Tá andando lá Pra tudo quanto é lado Tá pegando mulher Tá pegando homem Ali Sabe Pra tentar Solucionar a dor No peito A dor No coração Do mimizento Gratidão Axé Mas amores Às vezes eu brinco Assim com vocês Tá Porque a A leitura Às vezes É tão pesada Tá Que eu sinto aqui O peso da leitura Da energia Então eu brinco Um pouco com vocês Tá bom Pra não ficar tão pesada Né Mas vamos lá Caminhos Olha Procurando pra vir No seu caminho Soluções A separação Também Pela porta da rua Surpresas Cuidado Avisei A Confirma Olha a âncora Confirma Tá Que a pessoa vai vir Olha lá Pessoa intermediária Levou um chifre Dessa pessoa intermediária Aqui pode ser mulher Tá E o consulente Vem atrás de vocês Aqui Tá Chorando Berrando Tá Vocês deixam Um lençol separado Aí pro choro Dele Pro choro Dela Tá Meus amores Vamos lá De letrinhas As letrinhas São as letras iniciais Do ser a ser de cruz De vocês Não importa O que importa É o que deu aqui Tá O que a espiritualidade Falou As letrinhas É o complemento Nome Sobrenome O apelido Do ser a ser de cruz De vocês E O nome Também Sobrenome De vocês Também Tá As letras iniciais Letra H Letra J Letra P Letra U Letra T Letra C O N M D E letra A Gratidão 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 Axé Meus amores Eita 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 Viu Aqui é mais que Eita E vamos colocar Mais um Eita Jesus amado Só pela misericórdia Gratidão Axé Deve tá com uma dor De cabeça Esse aqui Olha Nossa Deve tá lá Gratidão Seu Zé Gratidão Na valha Gratidão A vocês Meus amores Caiu de paraquedas Aqui Aproveita Se inscreva No canal Aperte o sininho De notificação E deixa um joinha Aí pra gente Pro crescimento Do nosso canal Agradecimento A nossa espiritualidade Meus amores Compartilhe esses vídeos Tá Com outras pessoas Que precisam saber Da verdade Compartilhe Tá O canal O canal Falem com seus amigos Com as pessoas Com as pessoas Que vocês conhecem Tá bom Meus amores É por gratidão Que eu tenho Por vocês fazerem Isso por mim Tá Meus amores Deixem aqui também Os pedidos Também De orações Por Acanjo Miguel Tá E deixem temas Também Tá bom Um beijo pra vocês Boa quinta-feira Pra vocês Amanhã eu tô aqui De volta Tá Amo vocês Axé Gratidão 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 Amo vocês